Pastor, deixa uma mensagem, então, nessa nossa reta final de entrevista, para os pastores que estão nos acompanhando, que vão acompanhar depois de um gravado, aqueles que estavam apreensivos, ansiosos, angustiados, sem saber o que vai acontecer no ano que vem, o que você pode falar para acalmar o coração deles em relação ao governo Lula? Primeiramente, não vai haver de forma alguma perseguição, retaliação, o presidente Lula falou para mim, Isael, e para todos os nossos irmãos e amigos que estão nos ouvindo, assistindo, vão assistir depois, o presidente, o ano passado, ele falou para mim e para minha esposa, minha esposa está aqui do meu lado, ela é testemunha, ele falou assim, eu até gosto de imitar a voz dele, o pastor, eu não tenho mais tempo, nem idade, para ódio, ele não tem tempo para ódio, para rancor, o presidente Lula não tem tempo para isso, ele disse, eu poderia estar pescando, as palavras dele, eu poderia ir pescar, eu poderia cuidar da minha vida, cuidar dos meus netos, dos meus bisnetos, ele falou assim, hoje eu sou uma causa, eu quero pacificar o país, quero fazer aquilo que de repente eu deixei de fazer e quero refazer, e no aspecto do evangelho, não vai haver nada, a igreja vai estar aberta como sempre esteve, primeiro, porque quem abriu a igreja foi Deus, e a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, a igreja não vai ser perseguida, a liberdade de culto vai acontecer normalmente, e pelo contrário, como eu disse no início, eu vou repetir, a ideia, não sei, porque isso é uma questão política do presidente, e do governador Alckmin, do vice-presidente Alckmin, e do presidente Lula, e é eles que vão decidir, mas dentro de um dos ministérios, segundo hoje a reportagem do O Globo, e o que eu tenho acompanhado e o que me disseram, até inclusive nas ideias que a gente contribuiu para passar, vai haver uma forma de uma secretaria de uma comunicação com as igrejas pequenas e independentes, que são 43 mil templos no Brasil, supera em inúmeros os templos das igrejas grandes, na população evangélica, 40% são igrejas independentes, 60% são das grandes convenções, o presidente Lula e o governo vai falar com essas pequenas igrejas, cadastrar essas pequenas igrejas, e fazer com que essas igrejas tenham acesso a políticas públicas, e elas, através disso, possam, na sua cidade, no seu bairro, na sua comunidade, na sua favela, no seu morro, onde estiver, seja uma extensão do Estado, onde de repente o Estado não pode chegar, o pastor, a igreja está lá, o pastor está lá naquele lugar, e pode, através desse cadastramento, através de serem cadastrados, serem preparados para ter acesso a políticas públicas, trazer para o próprio Estado um benefício, e para a população, ou seja, ela ser um elo, uma ligação entre o Estado e a população menos favorecida dentro das comunidades, através de políticas públicas. Para isso, é claro, ela vai ter que ser enquadrada dentro do sentido de estar dentro dos padrões legais, e para isso nós vamos ajudá-las no sentido de, primeiro, cadastro, depois nessa escola que até saiu na matéria, ensinar essas igrejas como ter acesso a um CNPJ, a um estatuto, a ficar legalizado dentro do sistema, dentro dessa igreja, a gente encontrar alguém lá dentro, toda igreja tem, um jovem, uma pessoa dinâmica, que possa ser um secretário do pastor e preparar tudo isso, essa documentação, e aí, então, inserir políticas públicas nessas igrejas. Uma outra coisa, querido Israel, a questão da presidente Gleice, quando ela se falou do Edir Macedo, e do próprio, não ela, mas outros falaram da questão do Malafaia, é que Edir Macedo e Malafaia, como eu disse no início, passaram de todos os limites possíveis. Os menores, os menores, não são culpados, eles repetiam o discurso que vem lá de cima, mas esse discurso que vem lá de cima, chegando aqui no chão de fábrica da igreja simples, é isso que nós vamos tentar mudar, de que seguinte forma, preparar uma nova geração, porque se fizer a aliança só com esses caras grandes, daqui a quatro anos eles resolvem trair de novo, e vira por interesse, e joga de novo a igreja contra o governo. O que vai ter que fazer? Falar realmente com a essência da igreja, porque uma geração vai, outra geração vem, levantar novos líderes nesse Brasil, e mostrar para eles que esquerda não é só o que eles imaginam. Primeiro, aborto não é a questão de um presidente decidir, é congresso que decide. A questão de ideologia de gênero, as pessoas têm que primeiro ler. Ideologia de gênero, na verdade, o deputado que tentou implantar isso anos atrás, não é nem a ideologia citada quatro vezes apenas no projeto, tem 170 páginas. Eu tive a tristeza de ficar lendo esse negócio, essas 170 páginas, a palavra é citada só quatro vezes, Isael, e o projeto chama Igualdade de Gênero. Não é ideologia de gênero. O projeto Ideologia de Gênero não existe, nunca passou num congresso isso. Nem na CCJ passou. Identidade, igualdade de gênero, ou seja, o homem receber o mesmo salário que uma mulher recebe, se faz o mesmo trabalho, e assim por diante. Igualdade, não tem nada de ideologia de gênero. Não vai ter banheiro unissex em colégio, esquece que isso é loucura. O presidente Lula mesmo falou várias vezes, ele falou assim, esse pessoal acha que eu sou louco? Eu tenho filha, eu tenho neta, eu tenho filho, eu tenho neta, eu tenho bisneta. O único banheiro unissex que eu conheço é dentro da minha casa, que aqui em casa é unissex, eu uso, minha esposa usa, aqui em casa é unissex, mas na escola, em outro lugar, é umas loucuras. Então, a pessoa acalma o coração. O coração. O coração. O coração. O coração. O coração. O coração.